Thiago Costa Mas minha atual fez eu te exercer Isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, da minha chupada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou Isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, olha aqui da minha chupada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou A gente terminou, cada um pro seu lado Mas eu já tô vendo que escolheu o lado errado E no roleto faz questão de beija na minha frente Mas eu não sinto que você ainda sente Desculpa aí, bebê Mas meu atual fez eu te esquecer Isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, da minha sentada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou Isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, olha aqui da minha sentada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou Isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, olha aqui da minha sentada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou Eu disse que isso é invejinha, tu tá com saudade Da minha pegada, olha aqui da minha sentada Isso é invejinha, tu não superou Desdapão na raba que só eu te dou Obrigado, Malu Obrigado, meu amigo Tiago Costa É pra tocar no paledrão Explodir Pro Brasil